Quase 4.500 novas vagas no Serviço Público Federal. Os editais devem sair nos próximos dias. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou 4.436 vagas em concursos públicos federais a serem abertas este ano. 20 órgãos foram contemplados, atendendo a demanda de 14 ministérios. O impacto no orçamento anual será de 735 milhões de reais. Os concursos deste ano têm que ser anunciados o mais rápido possível para dar tempo de fazer os concursos, pelo menos fazer os concursos deste ano, as pessoas conseguirem entrar no finalzinho do ano ou no início do ano que vem. As maiores ofertas são para o Auditor Fiscal do Trabalho, com 900 vagas, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com 742, Ministério da Agricultura, com 440, Fiocruz, com 300, e Analista de Infraestrutura e Analista em Tecnologia da Informação, com 300 cada um, podendo trabalhar em diversos órgãos. A necessidade para o Serviço Público Federal é o foco no nível superior. A maior parte da sociedade brasileira é de nível médio, mas acaba que quem passa no concurso tem nível superior. Raramente passa alguém que não tem nível superior. E muitas vezes a pessoa não fica, porque ela vai fazer um outro concurso, onde ela vai ter um salário melhor. Então acaba sendo uma rotatividade muito grande e você não consegue manter aquelas pessoas. E aí E aí E aí